Eu já tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora já Aí eu tenho que dar tchau pras meninas, tem que dar tchau pras meninas aqui Vem cá, vem cá, vamos bater um papo aqui, vamos bater um papo Nossa, eu tô bem aqui, olha como eu tô bem aqui, ó Você viu como é que eu tô bem, não? Vocês vieram prestigiar aqui, a Sônia Lago? Claro, vemos sim, é uma revista muito importante, muito legal Nós estamos nela agora, né, com o Instituto Cami É, eu vi É, estamos muito felizes de estar participando da história da revista Deixa eu pegar aqui, Guarulhos, porque, mostra aí, mostra pra Guarulhos Mostra aqui pra Guarulhos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vamos lá Opa, aqui, mostra aqui, ó, mostra aqui, ó Olha aí, ó O Instituto Cami, a gente tá localizado na Renato Maia, 744 A gente tem fisioterapia, estética, o Pilates Vamos lá, vamos fazer uma aula lá, vamos conhecer o Pilates, vamos conhecer a clínica Olha, Guarulhos, tem muita novidade, né? Isso Bem, meu nome é Karen, nós somos do Instituto Cami, uma nova clínica em Guarulhos, né? Um centro integrado, formado por fisioterapeutas altamente qualificadas Você tá feliz hoje, né? Muito, muito feliz É muito legal estar participando dessa história, dessa revista O que eu achei legal, que eu tava falando com o Nelson ali Ô, Nelson Ó, um brinde aí Brinde aí, pronto, um brinde Brinde, olha aí, ó Ó, um brinde Fazer um brinde aqui, ó Pronto Brinde aqui, ó Vamos fazer um brinde aqui Olha, Guarulhos, eu vou encerrar, eu sempre encerro falando até mais Todo mundo da cidade fala até mais Vamos falar junto comigo? Vamos lá? Então vamos lá Todo mundo, vai Até mais